34 anos e 680 medalhas conquistadas em diversas competições pelo mundo Clodoaldo Silva possui uma história de vida que incentiva jovens com limitações físicas a não deixar o esporte de lado O paratleta participou de uma aula de natação e falou da sua história para alunos do projeto Superação Fico muito feliz de compartilhar, de poder estar mostrando a minha vivência dentro e fora do esporte para servir como inspiração até mesmo porque o Brasil é muito carente de ídolos e eu acredito que o Clodoaldo Silva com a sua história fez ídolos tanto com ou sem deficiência Essa é uma das oportunidades das crianças e jovens conhecerem de perto a história do Clodoaldo Silva o maior atleta paraolímpico do país A história de Superação inspira todos os participantes E Yara, mãe do Wellington, reconhece que o momento é de motivação Ele já participou também de corridas fora pelo projeto e a inspiração com o Clodoaldo agora que aí vai dar uma motivação mais o gás e ele já nada então agora vai só ajudar O projeto não só atende crianças jovens como o Rangel de 22 anos se espelham em Clodoaldo Assim como ele, Rangel quer levar muitas medalhas para o estado em que vive É um grande atleta e espero ter a oportunidade de um dia chegar pelo menos na metade de onde chegou Comecei agora, mas estou motivado para conseguir muitas conquistas para representar a minha cidade e o meu estado O projeto Esporte Superação é realizado por professores de uma universidade privada E completou um ano de existência São mais de 100 crianças e jovens com deficiência que participam Tanto a iniciação esportiva como principalmente a inclusão social Então daí a gente vê a grande importância A gente está transformando vidas, trabalhando com desenvolvimento humano Surgirem atletas na natação, no atletismo e em outras modalidades Mas principalmente o meu grande desejo que se eles não forem campeões aqui que eles possam ser campeões na vida Música Música